Música Onde há paz, ali eu fico Onde tem amor eu vou Se me convidar pode esperar Eu tenho também pra levar Se mandar cantar eu canto Toco até meu violão A música fala de Cristo A verdade da salvação Pode escrever Eu sou mais um pra contar O amor de Deus é capaz de construir Tudo na vida Que maravilha se encontrar Todos têm A todos quer dar Nunca vai se acabar Pra todos sempre Pra todos sempre agora sei O amor de Cristo O seu amor eu encontrei 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 O seu amor eu encontrei